MÚSICA 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 TV A menina falou aí que é bolsomito Menina, cuidado com o que cê fala, senão eu paro e vomito Esse bagulho aí não é legal Jean Wyllys, eu continuo rimando assim Como se vomitasse um bilis E é isso, mano, olha só Eu não tenho pensamento torto Que o Jean Wyllys cuspiu num bolsomito igual pedioso Não escoltam É isso que eu queria falar Se tem Pokémon aqui só pra galera assimilar Mas deixa eu falar da política Aí, Dilma, vai na crítica Se liga só com base, mano Filma aqui, mano Aqui na trilha Eu vou embolar, mas eu volto e volto Eu vou embolar, mas por isso, irmão, que eu vou tirando Na rima que ou que eu cachorro O bagulho é louco, flipado, somado Tem os cara que pensa que é isso, mano Só que eu chego rimando aqui Pra galera que não tá assimilando Fazendo rima aqui, mano Pode crer que não é footwork A menina citou superação E não é desenho do Katun Network Mas é lógico E é isso, mano Quê? Vamos, vamos, vamos Vai, mano Tô sabotando o microfone Tinha esquecido o tema Mas eu volto aqui, ó Legal, mano Apoio o Jean Eu sei que ele é um cara Que tá pensando sempre No melhor amanhã O Jean, mano Vai fazer algo bom Se você conhece, mano Levanta aí, por favor, sua mão Só quem tá apoiando o Brasil Eu ainda acredito Que não enterrou Igual jogada do Shaq Namil O bagulho é real E é isso eu viso Por isso eu sei muito bem Qual que é real do improviso Falei de Katun, mano Essa cultura Aqui não é fim, Jake Mas menina Isso é hora da aventura É a hora que a gente vai rimar Eu e o LM aqui fechado em Itagua Legal aqui, mano É tipo Naruto em Konoha Cês ainda não entenderam a loja Tá escrito ali atrás Aloha Olha só, mano Tá escrito Aloha ali E os cara sabe que quando a gente chega Regraça no free E é isso, mano O beat trava, mas eu volto É nessa parada, mano Que aqui eu não me escolto Fazendo o rino aqui, mano Pode crer Eu consigo conciliar E me inspirar em você Sabe por que, mano? Eu me inspiro em você É porque eu tô no jogo Enquanto o geral tá sendo consumado Pelo sistema da Globo Direito de resposta 45 segundos MC L.M. Hey É tipo assim, ó Se liga na minha visão Aí Bolson micro de um lado É estroto Agora imaginar o janeiro E do outro, mano Não dá pra ter essa visão Parece até que é tipo Uma programação Pra te entreter E você esquecer Que negrinho tá te roubando Enquanto isso não Passa na TV Pode crer O Michel Temer que tá no poder Mas enquanto ele tiver Nós temos que temer Eu tô ligado Porque ele quer Deixar sua posentura Com 75 anos, mané Aí é foda Eu não consigo me controlar E tenho que pensar Onde esse Brasil vai parar Tirar a Dilma Que fez pros pobres Mas eu tô ligado Que a intenção Foi nobre Pois o país Estava em decadência Mas o Michel Temer, mano Não tem decência Ele gosta De uns bagulhos cotos Eu tô ligado Vem até pacto Com capiroto Mas eu falo De qual é Na situação Nesse Brasil Nós temos a superação Muito barulho Que batalha Alto comigo Máximo respeito Máximo respeito Então, rapaziada Meu lado direito aqui Muito barulho A batalha Faz barulho Quem gostou Da rima do MC LM Muito barulho Pra quem gostou Da rima do MC Garcia Pra confirmar LM Garcia Valeu LM pra final Tchau